Música Mais de 3 mil pessoas discutem a política infanto-juvenil para os próximos 10 anos. É a Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente que começa hoje em Brasília. Tem gente que pensa que não é só aqui para brincar. Não, nós vamos discutir a realidade, porque a gente está passando todo dia, inclusive de ano. Veja também nesta edição do NBR Notícias. Em todo o país, 426 equipes da área da saúde prestam atendimento domiciliar em 19 estados. As equipes fazem parte do programa Melhor em Casa. Suplementos alimentares não autorizados pela Anvisa podem causar problemas no coração e alterações no sistema nervoso. Produção de próteses dentárias aumenta no país e Ministério da Saúde anuncia novos investimentos para a saúde bucal. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e nutricionistas levam assistência a quem precisa e está longe dos centros de saúde. O programa Melhor em Casa completa oito meses. A repórter Mara Kenup acompanhou o atendimento médico da equipe em Planaltina de Goiás. A equipe de saúde do Melhor em Casa começa o dia assim. E não nos deixeis cair em tentação. Oração e música fazem parte do dia a dia. Estamos no município de Planaltina de Goiás, a 55 quilômetros de Brasília. E esses carros aqui são uma espécie de pronto-socorro com médicos, enfermeiros e profissionais da saúde a serviço dos cidadãos que moram longe e que precisam de ajuda para manter a saúde. E nós vamos acompanhar esse trabalho. O atendimento faz parte do programa Melhor em Casa, que no município de Planaltina de Goiás começou em março. São duas equipes, de apoio e domiciliar, formadas por médico, enfermeira, fisioterapeuta, nutricionista e a coordenadora Maria Olinto, mais conhecida como Bia. É ela quem prepara a agenda e lidera o grupo nas visitas. O caminho que nos leva a quem precisa de médico segue por uma estrada batida. A primeira parada é na casa da paciente Fabiana. A menina nasceu com paralisia cerebral e precisa de cuidados. O pai cuida dela sozinho e reconhece os resultados do atendimento em casa. Ela desenvolveu bastante mesmo, porque ela não mexia o corpo, não sorria. Hoje ela 100%. Quando você faz um trabalho de educação e saúde com o paciente e com a família, o resultado é o melhor possível. O grupo sai em busca de outro paciente. Desta vez é Dona Raimunda. Ela fraturou a perna numa queda. Está operada há 20 dias e recebe as primeiras orientações. Está fazendo todas as refeições. Não está pulando nenhuma. Bastante verdura. Legumes, está comendo. Em todo o país, 426 equipes prestam atendimento como esse em 19 estados. Para fazer esse trabalho de casa em casa, entre uma equipe domiciliar e uma equipe de apoio, o custo é de cerca de 40 mil reais. A meta é que nós atingimos, é que a gente amplie o programa Melhor em Casa para mil equipes até 2014. Para esse ano, é a gente somando com a meta de 100 do ano passado, a gente plante mais 250 equipes. Os prefeitos e secretários de saúde, governadores e secretários estaduais de saúde, estão recebendo muito bem o programa, nos solicitando visitas, oficinas, reuniões para implantar o programa Melhor em Casa. O programa Melhor em Casa está completando oito meses. Um trabalho que exige paciência e dedicação e muito esforço das equipes de saúde. O grupo de BIA, por exemplo, leva a população carente e doente mais do que saúde. Leva solidariedade. Vale muito a pena. Eu tenho nem palavras, senão eu vou chorar. Além de recuperar a capacidade de mastigação, uma prótese dentária pode trazer outros benefícios, como a melhoria da autoestima. Só em 2011, foram produzidas 340 mil próteses, 85% a mais do que em 2010. E para esse ano, a expectativa é que o número aumente e chegue a 400 mil próteses. Maria está prestes a exibir um sorriso novo. Ela veio para a primeira das cinco consultas necessárias para a colocação da prótese dentária pelo SUS, no Centro de Especialidades Odontológicas do Distrito Federal. Vai trocar a antiga por uma nova. A gente pode rir, pode... Ela fica muito bem feita na boca da gente. É uma levantada. Para essa outra dona de casa, a chance de colocar a prótese pelo SUS é sinônimo de economia. Uns 1.300. Segundo o Ministério da Saúde, em 2011, 340 mil pessoas receberam uma prótese pelo programa Brasil Sorridente, 85% a mais que em 2010. Já são mais de mil laboratórios regionais como esse em funcionamento. E esse ano, vão ser investidos 24 milhões de reais para continuar a expansão. Nos primeiros quatro meses de 2012, foram produzidas 102 mil próteses. E com aumento no número de laboratórios, a meta é chegar a 400 mil até o fim do ano. O Ministério da Saúde também anunciou novos investimentos nos Centros de Especialidades Odontológicas, que passam a contar, a partir de agora, com 50% a mais de recursos para implantação. O Centro de Especialidade Odontológica oferece, no mínimo, cinco especialidades obrigatórias, que é o atendimento ao paciente com necessidades especiais, diagnóstico de câncer bucal, é o tratamento de canal, tratamento das gengivas e cirurgia oral menor. O Ministério alerta que cuidar bem dos dentes desde cedo é o primeiro passo para manter a saúde bucal em dia. A saúde bucal é uma das portas de entrada de uma série de fatores, de uma série de doenças, que podem se iniciar por uma infecção na boca, por falta de dentes. Então, é muito importante que, primeiro, claro, no que se refere à estética, porque todos nós precisamos nos apresentarmos adequadamente, então a estética não é algo secundário, mas também biologicamente falando, nós precisamos tratar a saúde bucal para, inclusive, prevenir outros problemas que podem se iniciar na cavidade bucal. Mais de 800 municípios brasileiros vão ter as áreas de risco mapeadas até 2014. Só este ano vão ser quase 300 cidades. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Patrícia Scarpin. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Só neste ano, o Serviço Geológico do Brasil identificou que 734 mil pessoas moram em áreas consideradas de risco. Locais onde podem ocorrer, por exemplo, deslizamentos e enxurradas. Sobre esse assunto, eu converso agora com Thales Sampaio, que é diretor do Serviço Geológico do Brasil. Boa noite, diretor. Fale para a gente de que forma que esse mapeamento pode auxiliar em prevenção de acidentes. Boa noite, Patrícia. Esse mapeamento é fundamental para a gente prevenir acidentes. Na verdade, ele salva vidas. Isso é uma determinação da Presidente da República e o Serviço Geológico do Brasil foi convocado pela Casa Civil da Presidência da República a realizar nos 286 municípios que são considerados municípios críticos do país, o mapeamento geológico, identificando áreas de risco alto e muito alto. Essas áreas são áreas que têm vários atributos técnicos geológicos, onde as equipes, juntamente com as lideranças que moram nessas áreas, lideranças comunicárias, defesa civil municipal e estadual, sob coordenação da defesa civil, delimita esses setores. Para vocês terem uma ideia, nós conseguimos delimitar já cerca de 1.600 setores em 154 municípios brasileiros, onde vivem pessoas submetidas a risco alto e muito alto de deslizamento. Para dar conta desse trabalho de prevenção e auxílio, técnicos das defesas civis vão ser treinados? Esse é um ponto importantíssimo. Os técnicos da defesa civil, municipais e estaduais, estão acompanhando as equipes do Serviço Geológico do Brasil, os técnicos do Serviço Geológico do Brasil, nesse trabalho. Durante esse trabalho, a gente explica a forma como o trabalho está sendo feito, por que o trabalho está sendo feito, a importância do trabalho e, fundamentalmente, a metodologia que a gente está utilizando. Além disso, nós estamos dando cursos em diversos municípios brasileiros, ensinando aos técnicos municipais a base conceitual, teórica, que a gente está utilizando para identificar essas áreas de risco alto e muito alto, além, evidentemente, do trabalho de parceria com a defesa civil nacional, que tem feito um belo trabalho nessa área também. Obrigada pelas informações. Renata? Obrigada, Patrícia. Começou hoje, aqui em Brasília, a nona conferência nacional dos direitos da criança e do adolescente. O repórter Paulo La Sálvia acompanhou a cerimônia de abertura e, de lá, traz ao vivo as informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. A nona conferência nacional dos direitos da criança e do adolescente vai até sábado, aqui em Brasília, com a participação de três pessoas de todo o país. O fortalecimento do Diz que Sem, que no ano passado recebeu mais de 11 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes, é um dos assuntos que vai ser discutido no encontro. O governo também vai aproveitar a conferência para avançar o Brasil Protege. É uma rede integrada para coletar denúncias de violência. O grande banco de dados, o professor na escola, o médico no posto de saúde e o conselheiro, no Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente do município, poderão acessar as informações. Aqui na conferência, outro destaque é a construção da cidade dos direitos. Vejo agora na reportagem de Priscila Machado. O primeiro dia da conferência foi marcado pela inauguração da Cidade dos Direitos da Criança e do Adolescente. O espaço, de 4 mil metros quadrados, reúne representantes da Defensoria Pública, Vara da Infância e Juventude e Conselho Tutelar. Tudo feito como se fosse uma cidade de verdade, com ruas e placas de sinalização. A ideia é receber crianças e adolescentes que, brincando, vão saber mais sobre os seus direitos. Enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes e o direito delas de viverem com as famílias e não nas ruas ou em abrigos. São alguns dos temas discutidos na conferência. Esta nona conferência, em cima do que foi deliberado como objetivos estratégicos, quer apontar que ações devam ser feitas, que ações no município, que ações que devam ser, digamos, ter de retaguarda dos governos estaduais e governo federal, considerando que é no município que esta política tem que acontecer. Hoje, 36 mil crianças vivem em abrigos, porque foram retiradas das famílias por negligência, violência, drogas e alcoolismo. Problemas que Simone, conselheira tutelar no Distrito Federal, conhece de perto no seu trabalho. Quando chegam adolescentes, crianças, que foram abusadas sexualmente pelo próprio enteado, que a gente chama de padrasto, e quando chegam aqueles que estão envolvidos em drogas, que estão ameaçados de morte, e quando vêm as famílias também precisando de ajuda, que estão passando necessidade na casa, que não tem nada para comer até, pede a cesta do governo, chega lá no conselho, procura a gente para encaminhar, que é o CRAS, que a gente encaminha no Recanto da Zema. A conferência reúne representantes de todo o país, e todos têm vez e voz no encontro. Eu estou aqui para representar o DF, eu estou entre um dos 20 que vão falar sobre as crianças do DF. Eu vou voltar aqui só para... tem gente que pensa que não está aqui para brincar. Não, nós vamos discutir a realidade, o que a gente está passando, todo dia, no Conselho de Endo. Eu bati o pé para defender crianças e adolescentes que estão nas ruas, que estão drogados, que estão pedindo, entendeu? Esse é o meu maior sonho, é passar. Eu sei que não vai ser verdade, sei que isso não vai acontecer assim, da noite para o dia, de eu passar na rua e não ver mais nenhuma criança pedindo. Mas é um dos meus sonhos, é meio que acabar, isso que é o meu sonho. Brasileiros que visitam outros países costumam trazer alimentos de fora. O que muitos não sabem é que existem regras para o transporte desses e outros produtos de origem animal. As restrições são para impedir a entrada de pragas e doenças que podem comprometer a produção agropecuária do Brasil. Queijo francês, mortadela italiana e bacalhau de Portugal. Qual turista nunca pensou em prolongar lembranças de viagem e trazer produtos do país visitado? O espanhol Daniel Daza, que mora no Brasil, mas sempre viaja ao exterior, até tentou entrar no país com uma peça de presunto da terra natal. Mas o alimento ficou retido no aeroporto. O que ele não sabia é que é proibida a entrada em território brasileiro de alimentos de origem animal sem certificação sanitária de origem ou autorização prévia. Agora, ao embarcar para a nova viagem, Daniel jura não arriscar mais. A lei brasileira que impõe restrições ao transporte de alimentos, plantas e animais entre países é antiga, de 1934. Como conhecem a legislação, turistas brasileiros com destino à Europa prometem não trazer produtos desse tipo na volta para o Brasil. Eu li artigos na internet justamente falando que estava tendo problemas com alimento, entrada de alimento, tudo de origem vegetal e animal. Aí eu optei por não trazer nada. A lei vale, tem que ser cumprida. Basta uma inspeção do Serviço de Vigilância Agropecuária Internacional do Ministério da Agricultura, em parceria com a Receita Federal do Brasil, para descobrir produtos ilegais nas malas. Somente de janeiro a junho deste ano, o trabalho no Aeroporto Internacional de Brasília rendeu a apreensão de 1.600 quilos de itens proibidos. Aqui estão produtos de origem animal e plantas que foram apreendidos por fiscais federais agropecuários em bagagens vindas de Lisboa, Portugal. São inúmeros queijos, carnes e até flores que vão ser encaminhados para destruição, para evitar riscos à saúde e prejuízos à produção agropecuária. A barreira sanitária está aqui como um método para não deixar que o país seja assolado por doenças, pragas que podem causar desemprego e inclusive danos à nossa economia. Apesar de contrariados, dois passageiros que tiveram alimentos apreendidos entenderam a importância do trabalho. É frustrante, mas a gente entende a lei. É lei, né? É necessário que se faça isso. Primeiro, para cuidar do que nós temos. Dois milhões e meio de novos empregos foram criados no Brasil no ano passado. E o número de contribuintes individuais e empregados domésticos foi o que mais cresceu no período. A repórter Priscila Machado tem ao vivo as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. No total, são 40 milhões de trabalhadores com vínculo empregatício. No ano passado, a Previdência ganhou cerca de 350 mil novos contribuintes autônomos. Quem tem as informações é o secretário de Políticas de Previdência Social, Leonardo Rolim. O crescimento maior foi entre os contribuintes individuais e os empregados domésticos. O que isso significa? Isso significa que essas pessoas vão ter mais proteção. A Previdência garante proteção não só na aposentadoria, mas a todo momento. E esse grupo é o que tem hoje o menor percentual de cobertura previdenciária. E por que é importante para o trabalhador e para a Previdência que haja essa formalização? O governo tem como objetivo garantir a proteção previdenciária para todos. Então, esse aumento é alentador na medida em que essas pessoas vão ter proteção, não apenas na velhice, mas na doença, em relação à maternidade. Enfim, em todos os momentos na vida em que a pessoa precisa da Previdência, ela estará lá. Existe alguma meta para aumentar o número de contribuintes? Sim, nós temos uma meta de alcançar uma cobertura previdenciária de 77% da população até 2015. Isso significa mais 14 milhões de pessoas com cobertura previdenciária até lá. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que quem tiver alguma dúvida sobre a contribuição, pode ligar para a Central de Atendimento do Ministério da Previdência, no telefone 135. A ligação é gratuita. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. Brasil e Estados Unidos criaram hoje um grupo de trabalho para avaliar dispensa de vistos. Formado por representantes do Ministério das Relações Exteriores e do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, o grupo vai propor medidas e procedimentos para que americanos e brasileiros viajem entre os dois países sem necessitar de visto de entrada. A primeira reunião deverá ser em Washington até novembro deste ano. Problemas no coração, no fígado, alterações no sistema nervoso. Doenças que podem ser causadas pelo uso de suplementos alimentares não autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E a Anvisa alerta sobre o uso incorreto desses produtos. Muita gente vai às academias de ginástica em busca de um corpo magro, musculoso e parecido com o padrão de beleza mostrado nas propagandas. Muitas pessoas, além dos exercícios, recorrem aos chamados suplementos alimentares. É o caso de Vinícius, que começou a tomar os suplementos há dois anos com o acompanhamento de uma nutricionista. Estou querendo diminuir um pouquinho o meu peso e eu estou tomando ele para ajudar nessa perca de peso e diminuir um pouquinho o percentual de gordura. Este professor de educação física afirma que para ter um corpo saudável, os suplementos podem ajudar, mas não são indispensáveis. Nada que mude a estrutura corporal de uma maneira muito rápida é bom para a minha saúde. Os suplementos alimentares podem ainda causar problemas à saúde. Por isso, a Anvisa divulgou um alerta sobre o consumo de produtos como Jack 3D, Oxylite Pro e Lipo 6 Black, que não podem ser vendidos no Brasil e não podem mais ser importados, mesmo que seja apenas para uso pessoal. Os suplementos que foram proibidos têm ingredientes que não passaram por avaliações de segurança, substâncias como hormônios e estimulantes e outras consideradas doping pela Agência Mundial Anti-Doping e que, por isso, não podem ser consumidas como alimento e nem podem ser usadas sem acompanhamento médico. Esses suplementos podem causar problemas no fígado e no coração e alterações no sistema nervoso. Em alguns casos, podem até levar à morte. Todo produto tem que vir com o rótulo traduzido. Se esse produto tem uma imagem de pessoas musculosas, hipertrofiadas, que se ele oferece benefício de emagrecimento rápido, oferece milagres, esse é um produto que deve ser observado e deve ser procurado a orientação do médico ou do nutricionista. Provavelmente é um produto que não passou por uma avaliação de segurança. Quem trabalha no comércio desses produtos alerta que é importante sempre procurar um nutricionista antes de começar a tomar suplementos alimentares. Mesmo as substâncias autorizadas podem causar problemas de saúde. Uma pessoa quer emagrecer. Tem produtos à base de gorduras nobres, extraídos dos frutos do mar, que podem causar alergia em pessoas que têm alergia a frutos do mar. É, e quando o assunto é emagrecer, muita gente recorre aos medicamentos. E às vezes, os inibidores de apetite são consumidos junto com antidepressivos, o que pode trazer prejuízos à saúde. A biomédica Loiane tem 1,60m de altura e 66kg. Hoje ela gosta do corpo que tem, mas nem sempre foi assim. 92kg e é engraçado, porque eu não tinha tanta noção de quanto acima eu estava pesando. Era uma sensação muito ruim, de inferioridade também. A briga com a balança começou cedo, aos 15 anos de idade. Depois de 10 anos de variações constantes de peso, o chamado efeito sanfona, Loiane foi atrás de ajuda médica. Além de controlar a alimentação e entrar na academia, ela passou a usar remédio para emagrecer. Eu fiz uso durante um ano, de dois em dois meses eu ia ao consultório, me pesava, relatava se tinha algum efeito colateral que eu estava sentindo. E durante um ano eu usei inibidor de apetite com o médico. Mas nem todo mundo segue a risca orientação dos especialistas. Segundo um estudo feito pela Anvisa, quase 80% da população que usa inibidores de apetite não respeita as pausas do tratamento, faz um uso contínuo dos remédios. O estudo também constatou que, apesar de ser proibida, é comum a interação com outros medicamentos, principalmente antidepressivos. Além disso, a análise concluiu que a venda dos remédios para emagrecer vem caindo, inclusive entre as pessoas que têm uma alimentação equilibrada. De acordo com o estudo, a cada 1% de aumento na população obesa, o consumo de inibidores cai em média 8,3%. E cada 1% da população que adota uma dieta rica em frutas e hortaliças implica na redução média de 4,3% na venda desses remédios. A intenção da Anvisa é promover o uso racional, seja deste medicamento ou de quaisquer outros, que pode trazer risco para a população. O estudo, que analisou o consumo da população nas capitais brasileiras e do Distrito Federal, foi baseado em dados do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados da Anvisa, da Agência Nacional de Saúde Suplementar e do Ministério da Saúde. No ano passado, a Anvisa cancelou o registro de três medicamentos para emagrecer e definiu um controle maior para a comercialização da sibutramina. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. e outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. A NBR Notícias